O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Aí concorrência, pensou que ele tinha parado? Tá muito enganado Esse é o DJ LD Só proibir calvado Mas nunca pode dar que a todos que treta vai cair Maca é o final a vera Mas Maca é tá pesadão, bonde do Rogério e nem E que Colômbia e Bolívia melhor pó a gente tem Mas Maca é tá pesadão, bonde do Rogério e nem E que Colômbia e Bolívia melhor pó a gente tem Mas desde os anos de 90, nossa tropa tá demais Acabando com os termínios, a guerra trazendo a paz Geração, pós-geração, uma lenda verdadeira 17 de novembro, fogos na cidade inteira Império da trocarina, só os puros e verdadeiros Maca é bonde dos cria, nada de Rio de Janeiro E quem tenta ficar sem cara, pensa uma ou duas vezes Se fala mal do Rogério, nós te rasga de GC E quem tenta ficar sem cara, pensa uma ou duas vezes Se fala mal do Rogério, nós te rasga no GC E quem tenta ficar sem cara, pensa uma ou duas vezes Se fala mal do Rogério, nós te rasga no GC Para os pontos em homenagem ao Manu, por favor Pela terra do petróleo, Manu, sempre lutou Investe o produto, quem deixou geral pesadão Produce o mandio do seu trabalho, honrando com a facção Então chama de meia, cacalho, 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 cacalho Enquanto a gente existe, nós vai defender seu crime Com dinheiro ou sem dinheiro, na chuva ou na sol Chama, chama de brocada, valeu pra o Rupinol Chama, chama de brocada, valeu pra o Rupinol Rupinol hierarquia, Rupinol hierarquia, Rupinol hierarquia Tropa do Rupinol, com vários parafal, meia-dôs, meia-dôs Tropa do Rupinol, com vários parafal, meia-dôs, meia-dôs Os terceiro puta tá peidando Oico vermelho aqui nem tenta Mas se brotar na Malvina O AK cospi 40 Fica do Rupinol, com vários parafal, meia-dôs, meia-dôs Os terceiro puta tá peidando É o poder, pô! É o poder, pô! Esse é o bonde da Malvina, esse é o bonde do NH A gente é o quê? A gente é pica! Tenta botar o bigode, toma quarentão de AK Olha só, tiroteio entre policiais e traficantes Ela tá falando de macaias, ó Um policial fica na esquina da rua Enquanto o povo tenta se esconder atrás de um poste Vai, 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 duas criaturas Que patrulhavam o acesso à comunidade Foram recebidas aqui Pá, vai, 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 vai!